Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Alexandre, a gente vai agora para a nossa aula 13 e nessa aula a gente vai aprender sobre distritos, quais são os requisitos para a criação de um distrito, isso que está na nossa lei orgânica e no edital, no seu tema 13. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, o município ele poderá ser dividido em distritos, isso é fato, ele pode ser dividido em vários distritos, aliás, não só um. E ele é criado, organizado, suprimido por lei municipal. Então, primeiro vamos botar aqui por lei municipal. Beleza. Se cria, se... por lei municipal. Se cria, suprime, organiza, tudo por lei municipal. Show de bola, não vamos focar muito nisso aqui não. Observado, observado, isso que pode, via Caipova, pode ser tema de pegadinha? O que? A legislação, legislação estadual, é isso mesmo, legislação estadual. Mais o que? A consulta plebiscitária, ou seja, o plebiscito, pessoal, consulta, igual está na lei, plebiscitária, plebiscitária, e o dispositivo aqui na lei orgânica. Então, vamos botar aqui LON, né? Lei orgânica. Beleza. Então, vão ser observados aí a legislação estadual, a consulta plebiscitária e a lei orgânica municipal. Só que tem alguns requisitos, pessoal, para criar distrito. Vamos ver aqui, requisitos. Quais são? Primeira coisa, pessoal, população, população, o que? No mínimo de 3%, tá? No mínimo, né? No mínimo de 3%. Beleza. Beleza. Pessoal, quem declara essa população de no mínimo 3% naquela localidade para se criar um distrito, é o IBGE. IBGE, vou botar até aqui em cima, aqui no cantinho. É em cima, aliás. Beleza. É uma declaração do IBGE. O IBGE vai dar uma declaração dizendo sobre a população daquele local, tá bom? Outra coisa, ó. Eleitorado. Temos população, temos também eleitorado. É isso mesmo, eleitorado. Eleitorado o quê? No mínimo de 1% do município. Eleitorado, no mínimo, né? De 1%. Vou botar de 1% só, pessoal. Não vou botar do município, né? Porque conclui isso aí que seja do município. Quem dá essa declaração, essa certidão, aqui no caso é uma certidão, pessoal, é o Tribunal Regional Eleitoral, tá? É o TRE. Show de bola. E por último, pessoal, ó. Existência. Existência. De quê? Existência de 50 moradias. Existência de escola pública. Existência, né, também de posto de saúde, né? E posto de saúde, para finalizar, aliás. E posto de saúde. Então, pessoal, para criar um distrito, tem que ter esses requisitos aí, tá? População, no mínimo, de 3%, quem declara é o IBGE. Eleitorado, no mínimo, de 1%, quem declara é o TRE. Existência aí de 50 moradias, pessoal. 50 moradias. Quem dá essa ideia aqui, pessoal, de 50 moradias, é uma certidão do agente municipal de estatística pela repartição fiscal. Então, ó, agente municipal. Vou botar aqui, agente municipal. Agente municipal, beleza? As escolas públicas, é certidão da Secretaria Municipal de Educação, tá? E posto de saúde, é a certidão da Secretaria Municipal de Saúde. Então, pessoal, ambas aqui, tanto a escola quanto o posto de saúde, né, é certidões do município, tá? Das respectivas áreas. Ou seja, escola da Secretaria da Educação, beleza? Secretaria Municipal de Educação, e posto de saúde da Secretaria Municipal de Saúde. E por último, pessoal, ó, por último, para a gente não perder o foco, só para a gente finalizar esse tema, ó, a instalação, a instalação do distrito, pessoal, instalação do distrito será feito, né? Será feito, pode botar aí, será feito perante, perante, olha que interessante, o juiz de direito, o juiz de direito, tá, pessoal? Agora aqui embaixo, de direito, tá? Isso é informação importante, né? Da comarca, tá? Da comarca, na sede do distrito. Na sede do distrito. Distrito. Beleza? Ou seja, a instalação do distrito, né? Ela será feita na sede do distrito, perante o juiz de direito da comarca, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de distrito, pessoal, a respeito de conselhos distritais, um pouquinho mais à frente. Então, pessoal, chegamos ao fim de uma aula, né? Muito obrigado a todos. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, deixe seu like, ó. Não esqueça, deixa seu like, se você gostou desse vídeo. Está aparecendo nas nossas redes sociais, segue a gente lá. Eu vejo vocês, então, na nossa próxima videoaula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.